Tá assim, baby, tá hotline bem Chama na beca, se chama na beca Se chama na beca, se chama na beca Hoje escaria 95, o Jordan tá pra levar de ouro e peita Guarulho, sentido trap Também eu quero ver pegar o que eu for desses moleques Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido trap Você tá aí no caralho, tu tá no caralho, tu tá no caralho, tu tá no caralho Bobo, Bobo Licença pra chegar, vou envolvendo aqui o meu freestyle Você é o bom, te lembro da época que eu assisto Guarulheis com a rima do smile Pega a visão, aqui meu parceiro, chego pesadão, então não força Vou chegando pesado com Glaubinho, rima cineasta inspirada em Glauber Rocha É desse jeito que se vence E a batalha não vai vencer Agora do bote você nunca mais vai se esquecer depois que você perder E tá desse jeito aí meu mano, eu chego chegando Pra matar o GLR junto com o do oeste Que esses caras aqui são pesadelos de princesa Mas tão combando o pesadelo da zona leste Mas calma que eu te bato, eu vou ter que te bater Já dá pra ver na cara que é fiote da Leviski Que que cê tá falando, meu parceiro de fada Você tá ligado, você é do clube das Winx Essa aqui é parada, faz uma improvisada E no final cê tá ligado, verdade é nu e crua Olha a cara desse malucão Parecendo a tartaruga lá do TV Cultura Na moral parceiro Eu vou chegando aqui no sapatinho Mas infelizmente quem chega de bom de ouro de clube É que não se garante sozinho Pegar visão, chego pesadão Chego pesado na originalidade Não é questão de perder ou ganhar E sim chegar e aproveitar a oportunidade Eu tô no eixo Olha esse seu queixo, cê tá ligado, cê não é sujeito homem Hoje o queixo rúbrico Vai conhecer a cotovelada de John Jones Tá bem meu mano, quer me comparar aqui no trilho Aê Johnny, vem do Rio de Janeiro Pra buscar o seu filho Você é ruim Faço freestyle que é no sapatinho Mais uma vez sendo comparado com o Johnny Ele é preto, foda, sou orgulho pra mim Essa aqui é parada, eu vou sempre te bater Fazendo de freestyle agora em cima da batida Tô sendo comparado mais uma vez com os melhores Só mais um dia normal aqui na minha vida Mas eu vou chegando na sessão E você tá ligado que o rap é artefato Eu vou chegando, corri lá no relato MMA, cê não aguento, eu te mato Pegar a visão, chego pesadão Cê fala de John Jones, aquilo proceder Mas isso não é WWR Rivalidade de verdade é Gregor e Comiê MMA, eu vou te matar Olha o beat, você se acostuma Paga de Glock no clipe, mas o que cê fez? Fez porra nenhuma Cê tá ligado meu mano É desse jeito parceiro Agora eu tô no progresso Sendo comparado com os mais foda Isso se chama egocentrismo em excesso A verdade é porque eu sou foda Eu falo de freestyle que é no sapatinho Eu achava que os caras eram foda Mas eu me vi na estudante e eu ouvi Eles não são tão foda assim Já falava que eu sempre te bater Fazendo de freestyle e perfil Eu reveria Que que cê tá falando de MMA Cê não aguenta nenhum dia lá no pancador dos crias E aí família Prolin de rima Lembrando, pode voltar pra dois agora, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Doeste Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Bolt Muito barulho pra quem gostou das rimas do Glaubinho Evidente, bom de Glaubinho Próxima não, mais de chulo Parabéns aí pro doente Agora outros nascem pra fazer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Cê nasceu para fazer ou cê nasceu para contar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu faço um freestyle que é sem apelo E no final que é sem desespero Eu gostei do corte Trinta e dois piolhos morreram na curva do seu cabelo Você vai entender Não faço rima, cê sabe que é sem esquema Engraçado que você é o Bolt É que eu tô vendo a curva do Arton Senna Para mano, cê dá falha Para mano, cê canalha Primeiro eu passo o pé de garfo no cabelo Depois eu mato o verme aqui na batalha Cê tá ligado, meu mano? É desse jeito, você se fudeu Tem piolho no seu pote, mas o cabelo não é meu Faz o freestyle que é prático, e no final tá ligado, lei eclesiático Quando você toma banho, os piolho falha, bem-vindo ao parque aquático Tá ligado, meu mano? Cê tá goela sem ramela Levantei um peito e garfo, trouxe autoestima pra favela Tá ligado, meu parceiro? É desse jeito que você é um vacilão Eu nunca dei goela, trouxe autoestima pra favela E você aqui abaixando a autoestima do irmão Eu te faço difícil ali, louco, a verdade aí é boa Se você tem problema de autoestima, vai conversar com a sua coroa Aê, maluco, eu faço rima, cê tá ligado daqui, cê sai puto Ou espera da meia-noite e meia, e liga lá, não fala que eu te escuto Primeiro você fala do meu cabelo, depois ele aponta meu trampo Agora você abaixa a minha autoestima, depois que o seu irmão se mata E cê fala, eu gostava tanto, desse jeito, maluco, dessa forma E agora, pai, fala pros calos que eu te escuto Sem maldade, meu parceiro, você é cá no canalho, eu tô matando esse puto O meu irmão até foi pro céu, eu faço rima, cê sabe que é no caminho Papai do céu, eu até oro, curte desse anjinho Mas eu faço de freestyle, quando eu tô na batalha truta, cê corre perigo Deus, por favor, me ajuda, levanta da cama, prometo que o resto é comigo Você já tá ligado, parceiro, que você é eterna Deixa eu levantar na cama, mas sua disposição é inimiga das suas pernas Tá ligado, truta, é desse jeito, na labuta, aqui eu tô na conduta Vai até de segunda, Deus vai chamar o anjinho E o capeta enfia o tridente na sua bunda Aê, lembrando, mano Aê, 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 lembrando que esse áudio é único, certo? Então vote com vontade aí pra quem você acha que ganhou Aê, por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Glaubinho Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Boutier Glaubinho Diferentemente, Caldeirão, barulhos pra quem gostou Obrigado.